Opa! Nós não estamos sozinhas? Pois não, agora estamos três. Até estamos mais. Se calhar com esses ovos, já estamos uns 500. Temos aqui também um pombito para o fashion look. Acha que eu estou... Vem cá, Rui. Vem avaliar o modelo... Atenção! 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 Cuidado com mesa, champanhe... Olha, em primeiro lugar tens que encolher esta barriga. Estou aí. Isto é um bocado difícil. E arranjaste os dentinhos pretos. E ir menos ao sol. Por que é que tu estás com orado? Andaste a beber? Ora bem, eu ouvi falar em champanhe e vim até aqui. Sabes que eu só de ouvir, fico logo orado. Parabéns a vocês todos. Tem aqui gente muito bonita. Mas parabéns porquê? Porque tem gente muito bonita, não é? Sim, mas para além disso tem que ter outras... Nós temos parabéns todos os dias só por estar vivos. Para perceber. Por isso é parabéns. Estás muito bonita, não diz nada, mas faz conta que diz. Você está bem? Está tudo... Você é bem-me bem, não foi? Eu logo ouvi, eu logo ouvi. Mas acho que não é o único. Olha aqui esta agora. Agora venho aqui, interrompo o programa. Eu estou a sentir aqui um bocado com calor, hein? Eu logo ouvi, eu logo ouvi. Mas eu posso estar aqui um bocadinho? Como é que fica assim? Tens que prometer que não te vais meter com os nossos convidados. E que também não te vais portar mal. Eu prometo que a feijoada não fala. E também não te vais de pendurar no lustre. Não, pronto, eu fico aqui quietinha. Precisamos de umas molinhas sendo assim. É isso. Eu sempre me portei muito mal, mas a partir de agora vou me portar bem. Eu acho que isto é uma decisão. Se na escola antigamente só havia prémios para os melhores alunos. Eu acho que havia de haver um prémio para o pior, não é? Olha, como é que tu te chamas? Como é que tu te chamas? Ronaldo. Rona... Ronaldo? Visto bem? Neste caso das bolas. Ronaldo. Estávamos aqui a falar do Algarve. Conheces o Algarve? O Algarve é lá à minha beira. Também tem lá a Suíça. Também. O Algarve é lá à minha beira. Se tu não conheces o Algarve à minha beira, é uma boa oportunidade para tu levar lá. Minha Suíça, mas não o Algarve da beira. Estás a ver? Mas vais ficar a conhecer. E qual é a diferença entre um e outro? É uma questão de ver. Ver o quê? O Algarve à minha beira. Algarves! Algarves! A minha beira! A tua beira! Já estará à minha beira. Agora falta só o Algarve. Hummm... Algarve! Eu estou te ver! 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 Vamos ao longo dessa conversa! Mas podes estar aqui então? Podes! 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 Eu vou me portar bem! Então podes ficar! Estou-me ali a ver! Que moço bonito! Estás a ver aonde? As pessoas em casa é que estão a ver! É isto tudo! Olha que lindo! Olha! Ele passou-se! Oh Carol! Vamos lá continuar! I um grande! Eu vou pegar o meu engenheiro! É porque vem pulga minha! É porque tem que pulga minha! Obrigada.